E começa a ler a palavra, imagino eu, de Isaías Começa a ministrar, começa a falar Começa a dizer que Jesus, que Ele mesmo, é a salvação para a vida deles Começa a estar ensinando no templo Onde ali os próprios fariseus ficavam ali Do lado dos sacerdotes para acusar E havia o principal da sinagoga Quando Jesus pregava, o primeiro a se levantar contra Jairo O principal da sinagoga, o cabeça da sinagoga Expulsa a Jesus, o mestre da sinagoga É tudo que isso aí que está falando aí O Messias não veio ainda não Ele vai vir como um homem de poder na política Ele vai vir um homem onde vai liderar, vai arrastar Jesus não precisou de poder de política para arrastar um de dois Com cinco coisas e dois peixinhos Ele fez a multiplicação e mais de cinco mil homens foram mulheres e crianças Creram no mestre Aleluia Jesus, Ele sai da sinagoga Ele sai e a intenção de Jesus na terra Sempre foi, a cada segundo Fazer a vontade do Pai Fazer aquilo que o Pai manda Para que almas venham aceitar Ele E possam orar com Ele Ele não vem com outra intenção, meu irmão A não ser pregar a palavra de salvação A gente passa tanto tempo com tantas coisas, meu irmão, que não agrada a Deus A gente perde tanto nosso tempo na frente de uma televisão, de uma internet E não tinha o tempo pra orar, pra se consagrar, pra ir buscar a parte do Senhor E pegue a selva na abração Sabe por que a palavra do Senhor fala? Que tudo que Jesus fez na terra Se pegasse todos os livros do mundo Não caberia dentro Porque Ele não perdia o tempo com coisa que não ia valer Apenas Ele perdia o seu tempo na obra Se a cada segundo nós buscá-lo em tempo e fora de tempo Deus vai fazer milagre a cada dia A cada dia, a cada momento A cada segundo, a cada minuto Ele não vai receber renovo o Espírito O principal da sinagoga, Jairo Expulsa o mestre do Deus Aí Jesus, ele estava aí, caminhando pelo caminho Estava aí olhando a criação do Pai Fazendo milagres, maravilhos Aí quem chega pra falar com o mestre Alguém que não queria olhar pra cara dele Porque ele estava com medo que pessoas se convertessem lá dentro do judaísmo E passassem pro cristianismo E começassem a seguir ele também Mas dessa vez Jairo, ele olha pra Jesus E já olha com um olhar diferente Ele olha com um olhar de necessidade Porque dentro da sua casa A sua filha já estava à beira da morte E já estava morrendo Mas só que Jesus, ele estava no caminho E Jairo, ele encontrou Jesus Aleluia, santo ao nome do Senhor Jesus E quando Jairo, ele encontra Jesus Ele vem E começa a pedir Mestre Vai até na minha casa Porque a minha filha está a você Deus é maravilhoso Você já está entendendo, meu irmão Aleluia E tem balada a sua Você já está entendendo Aleluia E balada a sua E balada a sua E balada a sua Aquele que expulsou o mestre da sinagoga Olha o que ele faz Ele chega e pronta aos pés do mestre Aleluia Glória a Deus Seria uma vergonha pra ele O sacerdote olhar o principal da sinagoga Se prostando diante daquele Que precava ao contrário daquilo que ele queria Mas só que na hora da necessidade, meu irmão Talvez você diz assim Eu não preciso de Jesus Até preca contra Mas quando chegar no aberto Eu quero ver Tu vai te jogar com a cara no pó E Deus vai te perdoar E vai fazer uma obra no pavio Ele chega aos pés do mestre Pedindo misericórdia Aleluia E Jesus ele decidia dar uma voltinha E ir visitar Jair Não tinha nem um banquete preparado lá Não tinha nem um prato bonito lá Imagino eu Porque não era um banquete Era pra Jesus fazer um milagre lá E Jesus ele vai a contramão daquilo que a mente humana pensa E Jesus ele vai com Jair E no meio do caminho a palavra do Senhor fala Que havia uma mulher Que há doze anos sofria do fluxo de sangue E ela ouvindo falar que o mestre estava passando por lá Ela olha a multidão Talvez se ela olhasse Ou eu e você Ou de nós olhassem A multidão Mas ele dizia Não vou conseguir Porque há tantos anos Essa mulher com fluxo de sangue O seu corpo já estava esgotado O seu corpo já estava fraco Já não tinha mais força pra andar Mas eu quero dizer pra você Quando ela olha pra Jesus Não sei da onde que ela tinha força Mas ela sai do meio da multidão E dizia Ei Deixa eu passar Porque hoje é um dia do meu milagre Deixa eu passar Porque senão Somente eu tocar na veste dele Eu vou receber o meu milagre Eu vou receber o meu milagre Ei Não olha pra multidão Que os caras pra frente Eu não tenho força Olha pro mestre Ele está longe Mas ele vai te dar força E tu vai atravessar essa multidão E vai receber o seu pai Aleluia Quando ela chega Ela toca nas vestes de Jesus Por trás O mestre da sinagoga O cabeça Ele vai pela frente É um homem bem sucedido Mas ela sendo Talvez uma miserável Ela vai por trás de Jesus Toca nas rodas de Jesus Com temor Com medo E ela vai saindo de fininho Mas eu quero dizer pra você Nada fica oculto Diante dos olhos do Senhor Enquanto ela toca Nas vestes de Jesus Ele para A multidão Olha e diz O que ele está fazendo Jesus ele grita No meio da multidão Quem foi que me tocou Os discípulos Olham pra Jesus Ei mestre A multidão Ela te apalpa Ela te aperta Se não é nós Pra ajudar A te assegurar A te cuidar Eles adiam te derrubar Mas ele diz Não Alguém me tocou Porque de mim Saiu virtude Essa é a diferença Esse é o segredo Também Aleluia A fé dela No começo da mensagem Nós vimos que o segredo Era a fé E nessa parte Também nós vimos Que o segredo É a fé Para todas as coisas Ela toca na veste do mestre Aleluia Ele não precisou Colocar a mão nela Porque a unção dele Já estava na cabeça A planta dos pés Aleluia As vestes dele Estavam com o são Quero dizer pra você O crente é diferente O crente é diferente Até as suas vestes Dêem um são Aposto até a veste Do crente Dêem um são Crente que anda diferente Aleluia Crente que anda na palavra Crente que tem medo De andar com uma roupa Indecente lá fora Aleluia A pessoa vai tocar Na tua veste Com fé E Jesus está na tua vida E vai sair curada também Agora você não vai De qualquer jeito Meu irmão Sair é curta Sem camisa Não tenho reverência Pela palavra Nada vai acontecer Na tua vida Sabe por que tu sofre hoje? É por que tu não guarda Aquilo que o Senhor quer Me dê na calabração Aleluia Eles eram diferentes Aleluia Eles eram diferentes Glória a Deus Até porque quando Os soldados foram prender Jesus Eles perguntaram Quem é ele? Todos se vestiam Iguais Porque a palavra Sobre Tinha diferença Quando Pedro Que Jesus está sendo Crucificado Pedro ele vai Negar Jesus E uma pessoa E uma pessoa Dali Que olha Para ele Tu não é aquele Que anda Com o mestre Também Não é todo Que anda Com Jesus Porque Pedro Tinha diferença Na sua vida Ele sabia Que existia Igual Jesus Andava igual Jesus Caminhava Com Jesus E falava Diferente Também Eu quero dizer Para você Nessa noite Na quanto Esta mulher Ela toca Recebe o seu milagre Na hora Aleluia Aí o povo Olha Glória a Deus Para Jesus Jesus E essa mulher Vai saindo Mas aleluia Com temor Com tremor Ela diz Foi eu Foi eu Nesse que te toquei Foi eu Porque eu tinha certeza Que eu ia receber O meu milagre Foi eu Porque eu tinha certeza Exata Que eu ia receber A minha vitória E eu estou curada Para glória No nome de Jesus A palavra Suda E cabra Saia Ela é milhão Na lá Na saia As horas se passaram E quando Jesus Ele faz o milagre Ele vai até a casa de Israel Quando chega lá Está todo mundo chorando No quarto A menina faleceu A menina morreu Aleluia Não tinha mais fé em nada O povo estava ali chorando Demendo Mas Jesus Ele chega Ele chega na menina E diz Ei Ela não está morta Ela está dormindo E ele ordena A menina A menina dá o pulo E começa a gritar Pai 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 Por que? Porque o milagre Aconteceu na hora Eu quero dizer Para você Nessa noite Deus Ele vai ressuscitar Sonhos que estão enterrados Nessa noite Deus Ele vai ressuscitar Nessa noite A gruta está grandinho Talvez você está dormindo Espiritualmente Mas Jesus Vai chegar na casa Vai chegar na casa Deixa isso Coloque de pé Nessa noite Ele vai chegar na casa Vai fazer o milagre 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 Aleluia Eu quero que você Feche seus olhos Neste momento Agora vamos fazer uma oração Eu quero fazer orações Por partes Aleluia Feche seus olhos Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está na casa Feche seus olhos Senhor Pensa no teu problema Agora Leigar Su Pensa na tua dificuldade Leigar Seia Degué Renegas Tu derregue A sobra Pensa agora Na tua dificuldade Agora Senhor Jesus Eu quero fazer Esse dom Esse pedido Pessoas agora Pai Que tem caroços No seu corpo Pessoas que tem caroços No seu corpo Agora Em nome de Jesus Pessoas que tem nódulos Agora no seu corpo Talvez tenha câncer No seu corpo Em nome do Senhor Jesus Que esse caroço Venha sumir agora Que esse cisto Maligno Venha sumir agora Em nome de Jesus Agora 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 Se tiver alguma pessoa Aqui agora Que tem caroço No seu corpo Cisto Nódulo Em nome de Jesus Agora Em nome de Jesus Agora Caroço Sai daí Sai daí Nódulo Sai daí Câncer Sai daí Sai daí Em nome de Jesus Agora Agora Eu faço mais um pedido Essa pessoa Vai que não consegue Dormir a noite Tem insônia Há uma perturbação Na vida dela Na vida dele Em nome de Jesus Agora Insônia Todo demônio Que foi pago Pra trazer insônia Trazer o desconforto Nessa mulher Pra trazer o desespero Essa pessoa Não consegue mais dormir Da noite Não tem mais felicidade Na sua vida Em nome de Jesus Agora Eu ordeiro todo o demônio Sai daí Mais um pedido Senhor Eu te faço Em nome do Senhor Jesus Cristo Em todo reumatismo Agora Em nome de Jesus Agora Toda veia Coração entupida Veia artéria Toda veia Que está querendo entupir Agora Em nome de Jesus Faz uma cirurgia Agora Senhor Eu quero chamar pessoas aqui Se você tiver um problema No coração Em nome de Jesus Venha aqui na frente Que eu quero orar por você Em nome de Jesus Se você tiver problema No teu coração Eu quero que você Venha aqui na frente Você que tem problema Na tua coluna Não consegue nem trabalhar direito Tem desvio na coluna Bico de papagaio Hérnia de disco Venha aqui na frente Que eu quero orar por você Em nome do Senhor Jesus Quantos creram milagre Quantos creram milagre Aleluia Só que o nome do Senhor Você que tem problema Na coluna Na tua artéria Em nome de Jesus Agora Em nome de Jesus Senhor meu Deus do Senhor Pai Deus do poder Teu graça e misericórdia Pelo teu poder Agora Se for preciso Anestesia este homem Entrega o teu milagre Agora Em nome de Jesus Toca agora 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 Toca 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 agora Senhor Em nome de Jesus E agora Anestesia da cabeça Doante dos pés Entrega o teu milagre Na vida dele Vai lá onde tiver Agora Problema Na coluna Agora Em nome de Jesus Estou com o bico Pico de papagaio Toda a hernia de disco Em nome de Jesus Desvio de coluna Ele venha contar O testemunho Na tua casa Em nome de Jesus Volta para o lugar Volta para o lugar Todos os ossos Que tiver Desviado Que estiver torto Agora Em nome de Jesus Amém Senhor Jesus Na vida Do deste homem De teu servo Onde vem agora Pai O problema na coluna Se for preciso Anestesia ele É com Jesus Agora Pai Anestesia agora Se for preciso Anestesia a coluna dele Agora Pai Em nome de Jesus Todo problema Na coluna Agora Agora Todo desvio De coluna Problema de bico De papagaio Hernia de disco Tudo que tiver Fora do lugar Coloca no lugar Agora Em nome de Jesus Faz o teu milagre Amém Senhor Jesus Esses bicos De papagaio Estão na coluna Dessa mulher Eu dou uma ordem Em nome de Jesus Sai daí Agora Deus Tudo que tiver errado Coloca no lugar Tudo que tiver errado Coloca no lugar Em nome de Jesus Toca agora Toca agora Toca agora Em nome de Jesus Faz teu milagre Eu quero orar por você Neste momento Você que Não sente mais Prazer na tua vida Você que De um dia Pra cá Pra cá Ou anos Ou meses Está só Desanimado Chorando Angustiado E você não sabe O que está acontecendo Eu feito uma obra De macumbaria Numa Umbanda E em nome Em nome de Senhor Maria Em nome de Senhor Jesus Agora Se tiver obra De macumbaria Obra paga No terreiro No canobleto Capa preta Em nome de Jesus Foi chupaveira Tudo que foi pago Lá na Umbanda Lá quem manda Agora Acabou uma gira Pra trazer a discórdia No casamento Na vida Em nome de Jesus Agora Todo demônio Toda espécie de mal Todo demônio Com uma gira Em nome de Jesus Com uma gira 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 Maria gira Maria pode ir Em nome de Jesus Sai daí Maria das rosa Com uma gira 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 Em nome de Jesus Agora Todo demônio Agora E foi pago Agora Em nome de Jesus Senhor Essa pessoa De grau Usa estongo Toca agora Coloca a espada Agora Em nome de Jesus Agora Que ela venha Vomitar Sua obra De macumbaria Que ela venha Vomitar Sua obra De bruxaria Agora 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 Se tiver a obra de Em nome de Jesus Joga pra fora Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Um abraço Deixa Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deixe-me Deixe-me ir Deixe-me ir Você que ele fala O fogo do poder de Deus Todo demônio agora Vinha ser queimado, vai pro inferno Em nome de Jesus Todo demônio agora Todo demônio agora Em nome de Jesus Sai da viradela Entrega a tua vitória, Jesus Glória a Deus Santo é o nome do Senhor Festa os olhos Em nome de Jesus Se tiver algum demônio escondido aí Se tiver algum demônio escondido aí Em nome de todo demônio que estiver lá fora Esperando essa mulher sair da porta dessa igreja Esperando esse homem sair da porta da igreja Sai de lá, demônio Amor Dá um grito de derrota Em nome de Jesus Sai, sai Sai, sai, sai Essa dor de cabeça que não é normal Essa dor de cabeça aí que não é normal E faz dia, anos, meses Que a gente tá sentindo e não tem remédio que a gente cura Em nome de Jesus agora Toda dor de cabeça agora Vida do maligno Paga na que manda Não manda Não manda Não manda Não manda Em nome de Jesus Sai Quero convidar o povo pra vir aqui na frente Pode ser, pastor Quero convidar o povo pra vir aqui na frente Deus o Filho vai estar ajudando a orar Jesus o Filho e todos os obreiros vão estar ajudando a orar Vão impor as mãos nas pessoas agora Aleluia Quero convidar vocês a vir aqui na frente Eu vou dar uma bênção pra você Não fica com medo Jesus está aqui Os irmãos da campanha Os irmãos que estão fazendo a campanha Vem aqui na frente Aleluia É dia de renovo É dia de mudança Aleluia O Filho e todos os obreiros vão estar ajudando a orar Que vem de morar AAAAAA Research Perce o Senhor Moúnica O Louvador agora vai tocar na tua vida Glória a Deus Em nome de Jesus Se o irmão Sobrei não viesse aqui embaixo e ajudassem a orar Em nome de Senhor Jesus e Deus Ele vai fazer obra grande ainda nessa noite Aleluia Aleluia Aleluia